Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Na aula de hoje a gente vai tratar de frações algébricas e vamos ver como simplificar uma fração algébrica, como adicionar ou subtrair uma fração algébrica, como multiplicar, dividir e como realizar as potenciações com as frações algébricas. Primeiro de tudo a gente tem que entender o que é uma fração algébrica e esse é o objetivo da nossa aula e fazer com que vocês consigam realizar as alterações matemáticas com elas. Bom, uma fração algébrica é uma fração que possui pelo menos um incógnita no denominador. Então a gente vai ter um numerador, que pode ter incógnita ou não, mas no denominador necessariamente ela vai ter que ter um incógnita. Bom, e como a gente simplifica uma fração algébrica? Qual é a forma mais simples de escrever essa fração? 2AB dividido por 2A² menos 2A. Primeiro a gente vai ver o que ela tem em comum entre numerador e denominador. Repara que no numerador tem 2AB e no denominador tem 2A² e 2A. O numerador e o denominador eles compartilham o 2A. Repara que ambos tem o 2A. Tem 2A em cima, 2A embaixo e 2A aqui também. Aqui, como é A², mas é A vezes A, que é A². Então ele compartilha o 2A também. Então a gente vai ter que colocar o 2A em evidência. Você já deve ter visto isso nos anos anteriores. Bom, e vai ficar dessa forma. Nós temos a fração. Colocamos o 2A em evidência aqui no denominador. Então, repara que quando eu multiplico 2A por A, dá 2A². 2A por menos 1 dá menos 2A. Então é a mesma coisa, não muda nada. Agora a gente vai cancelar o 2A daqui de baixo, denominador, com 2A do numerador. Então em cima vai restar B e embaixo vai restar apenas o A menos 1. Então, simplificamos uma fração desse tipo aqui para uma forma mais simples de se escrever. Então é isso que é simplificar uma fração ao zero. Bom, um outro exemplo é o seguinte. Eu tenho 6A² vezes B no numerador e no denominador eu tenho 4A. A pergunta que tem que ser feita é o que eles compartilham. Vamos escrever o numerador de forma mais detalhada. 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. A² eu posso escrever como A vezes A. E B eu apenas repito. O 4 eu escrevo como 2 vezes 2. E o A eu repito. Então, o que eles compartilham? Aqui tem 2, aqui tem 2. Eu cancelo. Aqui tem A, aqui tem A. Eu cancelo. Então resta o quê? resta 3, A e B, 3AB. E 2 somente, porque o A eu cancelei. Então, eu tenho uma fração algébrica desse tipo e a sua forma simplificada é essa. Então é simples, você tem que ver o que elas têm em comum e simplificar. Bom, a outra é 4A mais 8B, que divide 4. De novo, o que tem em comum em cima? Repara que eu posso colocar o 4 em evidência, porque aqui eu tenho 4 e 8 é 2 vezes 4. Então, ambos têm 4. Não está explícito isso, mas ambos têm. Então, se eu coloco 4 em evidência, eu vou ter A mais 2B. Repara que quando eu faço 4 vezes A dá 4A. 4 vezes 2B, 4 vezes 2 dá 8, vezes B dá 8B. Então é a mesma coisa, não muda. E agora, o que tem em comum no numerador e denominador? O número 4. Então, eu cancelo esse 4 com esse 4 e me resta o quê? Apenas A mais 2B. Então, eu simplifiquei essa fração nessa expressão aqui. Então, o próximo exemplo é x² menos 25 dividido por x mais 5. Como a gente viu nas aulas anteriores de produtos notáveis, que eu posso escrever x² menos 25 como x mais 5 vezes x menos 5. Se você tem dúvida de como fazer isso, volta um pouquinho nas aulas. Então, eu escrevo x² menos 25 como esse produto de x mais 5 vezes x menos 5. E embaixo, eu apenas repito. Agora, a pergunta que tem que ser feita é o que eles têm em comum? Aqui tem x mais 5 e aqui tem x mais 5. Então, eles têm em comum esse termo, esses dois termos. Então, eu vou cancelar os termos que têm em comum e vai restar apenas x mais 5, que é o meu resultado. Aqui, de novo, um caso de produto notável. Eu tenho esses três termos aqui no numerador, que é A² mais 2AB mais B². Então, vocês vão ver, se vocês voltarem um pouco nas aulas de produto notável, que isso pode ser escrito como A mais B². Então, repara que tem aquela regrinha de que a gente faz o quadrado do primeiro, 2A, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, 2 vezes A vezes B, 2AB. mais o quadrado do segundo. O quadrado de B é B². Então, é um caso típico de produto notável. E embaixo, eu vou colocar... Aqui, eu tenho 3A mais 3B. Esse termo e esse termo compartilham o 3, porque ambos têm 3, 3A e 3B. Então, eu coloco em evidência. Então, sobra A mais B. Então, de novo, o que eu tenho em comum no numerador e no denominador? Então, em cima, eu tenho A mais B², que eu posso escrever como produto dele, dele por ele mesmo. Embaixo, eu tenho 3A mais B. Então, eles compartilham o numerador e o denominador, o A mais B, entre parênteses. Então, eu cancelo o A mais B com o A mais B, resta em cima o outro A mais B, que é o que está aqui, e resta o 3. Então, eu simplifico. Uma fração algébrica relativamente grande em uma pequena. Então, é isso. É simples. Você tem que ver apenas o que eles compartilham e simplificar. O outro item é a adição e a subtração de frações algébricas. A gente vai ver dois casos com o mesmo denominador e com o denominador diferente. Muda o jeito de resolver. Então, com denominadores iguais, a gente vai apenas somar os numeradores. Por exemplo, eu tenho X sobre 2A mais 5X sobre 2A. Eles têm o mesmo denominador, 2A e 2A. Então, eu vou conservar o denominador, 2A, e somar os numeradores. X mais 5X dá 6X. Repara que eu posso simplificar o 6 com 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, isso me dá 3X sobre A. Bom, a próxima é a seguinte. Eu tenho 9B sobre C, que soma 5B sobre C. Os denominadores são iguais. Então, eu conservo o denominador e somo os numeradores. 9B com 5B dá 14B. Agora, com denominadores diferentes, vocês vão ter que fazer o MMC dos denominadores. Eu tenho 5 sobre 3X mais 7 sobre 4X, denominadores diferentes. Então, eu faço o MMC de 3 e 4 e repito o X. Então, repito o X. O MMC de 3 e 4 dá 12. Então, o MMC geral vai ser 12X. Agora, eu pego o 12X, divido por 3X. Isso aqui dá 4. Então, 4 vezes 5, 20. Repito o sinal que está entre eles. Mais 12X dividido por 4X, isso dá 3. 3 vezes 7, 21. Então, 20 mais 21, 41. E repito o 12X. Não dá para simplificar 41 com 12, então esse é o meu resultado. Bom, novamente, denominadores diferentes. 5A e A. Então, na frente do A, a gente tem 1. Então, eu repito o A, que é uma incógnita, e faço o MMC de 5 e 1. O MMC de 5 e 1 é 5. Então, o MMC geral é 5A. 5A dividido por 5A dá 1. 1 vezes Y dá Y. Conserva o sinal que está entre as frações. 5A dividido por A, isso dá 5. 5 vezes 2, 10. Então, eu repito o Y, que está aqui, dá 10Y. Agora, eu tenho Y menos 10Y. Então, isso aqui vai dar menos 9Y. E sobre 5A, que não está multiplicando ninguém. 9 não simplifica com 5. Isso é o meu resultado. Então, a subtração dessas duas frações algébricas dá esse resultado. Então, é simples. Tem que fazer apenas o MMC e trabalhar como vocês trabalham normalmente no caso de frações. Agora, na multiplicação de fração algébrica, a gente vai ter que multiplicar normalmente como a gente multiplica qualquer fração. Numerador por numerador e denominador por denominador. Um exemplo de multiplicação de fração algébrica vai ser 3 sobre X vezes 5Y sobre 2. Então, eu multiplico o numerador por numerador. 3 vezes 5Y dá 15Y. X vezes 2 dá 2X. Não tem como simplificar nada aí. E esse é o meu resultado. 4X² sobre 2 vezes 3Y sobre 5X. Então, eu tenho 4X² vezes 3Y dá o quê? 4 vezes 3, 12. X² vezes Y dá X²Y. 2 vezes 5X dá 10X. Agora, eu tenho como simplificar o X, porque ambos têm X. X no numerador e X no denominador. Então, X² é X vezes X. Eu cancelo um desse X com esse X do denominador. Isso dá 12X² vezes Y sobre 10X. X² aqui no numerador é X vezes X e um desses X cancela com X do denominador. Então, fica só apenas um X em cima. Agora, 12 dá para simplificar com 10. Eu divido em cima e embaixo por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 10 dividido por 2 dá 5. E o Y, que não simplifica com ninguém, é repetido. Então, a multiplicação dessas duas frações dá esse resultado aqui. Na divisão de fração algébrica, a gente vai resolver da mesma forma que a gente resolve uma divisão de fração comum. Então, como a gente resolvia antes? A gente conservava a primeira fração, trocava o sinal de divisão por multiplicação e invertir a segunda fração. Como é o caso que a gente vai fazer agora. X² sobre 4, que divide 5X sobre Y. Então, a gente conserva a primeira fração, que é o que está aqui, troca o sinal de divisão por multiplicação e inverte a segunda. O que era denominador, vira numerador. E o que era numerador, vira denominador. E agora, a gente volta com o caso de multiplicação de fração normal. Fica. Vamos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. X² vezes Y dá X²Y. 4 vezes 5X, isso dá 20X. De novo, aqui o X simplifica com o X de baixo. X² é X vezes X. Um desses X cancela com esse X do denominador. Então, em cima vai restar apenas XY sobre 20. De novo. 2X sobre 3, que divide 5Y sobre Y. Conserva a primeira fração, troca o sinal por multiplicação e inverte a segunda. E a gente resolve com a multiplicação normal. 2X vezes Y, 2XY. 3 vezes 5Y dá 15Y. Em cima tem Y, embaixo tem Y. Cancela. Fica apenas 2X sobre 15, que é o que está ali. Na potenciação de fração algébrica, basta elevar o numerador e o denominador à potência que a fração está elevada. Então, como a gente vai fazer isso? Eu tenho 5 sobre Y, e tudo isso está elevado a 2. Então, eu vou elevar o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. Então, eu aplico a potência no numerador e no denominador. É uma regra de potenciação simples. A gente já viu isso. Então, 5 ao quadrado é 25. Y ao quadrado é Y ao quadrado. Então, a potenciação, essa fração elevada ao quadrado, dá esse resultado. aqui, 4 ao quadrado sobre B ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Eu aplico o expoente 2 no numerador. Então, agora aqui eu tenho dois termos, mas aqui eu tenho o 4 e o A ao quadrado. Eu tenho que aplicar a potência a esses dois valores. Então, eu fico com 4 ao quadrado, porque o expoente cai sobre o 4, e o expoente também tem que cair sobre o A ao quadrado. Então, eu tenho um A ao quadrado, também ao quadrado. Embaixo, eu tenho B ao cubo, e o expoente vai ter que cair sobre ele também. Então, eu tenho B ao cubo ao quadrado. Agora, 4 ao quadrado dá 16. Aqui, eu tenho um caso de potência de potência. A gente já viu isso nas regras de potenciação, que no caso desse, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Eu multiplico 2 vezes 2, que dá 4. Então, esse resultado aqui dá A à quarta. Aqui embaixo, a mesma coisa. Potência de potência. Eu tenho que multiplicar os dois expoentes. eu repito a base, que é o B, e multiplico os expoentes. 3 vezes 2 dá 6. Então, eu tenho B à sexta. Bom, então, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido e pratiquem bastante nos exercícios. Até mais. Tchau.